Pode levantar Já Tu pagou esse cara? O cara tá fugindo da gente Vou dar um treminho daqui até ali Um, dois, três, correu Corre, Aline, corre, corre Solta a asa, segura aqui, ó Vai, pisca, vamo lá Engate, piloto, Aline, perneira Fechamento, trapézio Esticador da asa, carro de quem? Capacitos descalçados De pé, tu pagou Alço pino Aqui no interior E aí, vamo nessa? Vamo O Brasil inteiro tá te vendo, tamo ao vivo, hein? Ó Tem que correr de verdade, posso encontrar em você? Nessa direção aqui Quando tá vendo o peixe Agora, aumenta a velocidade, corre, 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 corre Corre Tchau 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 Vamos lá. 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 Valeu, Aline. Caraca, hein, Aline. Que travada que tu deu na decolagem. Quase me matou, mas deu tudo bom. Valeu. Isso aqui é a coxa, hein? Respeito voltou. Tem que respeitar, rapaz. Isso aqui é o coxa. Curitiba. E aí, se a gente corre com o óculos. E aí, Aline, vamos fazer de novo? E aí, Aline, vamos fazer de novo? E aí, e aí, Aline. E aí, eu vou... E aí, você vai...